Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Natura & Co., da coleção de cosméticos e produtos de higiene, beleza? Acho que todo mundo conhece, Natura, Avon, e a The Body Shop, agora vendida, a The Body Shop, a Aesop foi vendida no primeiro trimestre, se não me engano, por 2.5 bi de dólares para a L'Oreal, a The Body Shop vendida agora recentemente por um grupo inglês, se não me engano, por 207 milhões de pounds, de libras, e a gente tem ambos os eventos comentados por Short e Real no canal, na data de divulgação, certo? Então, com comentários, na época e por aí vai. Está todos disponíveis no canal. Antes de começar efetivamente a falação aqui, a gente tem na tela a estrutura cenária, apenas para informação, o controle ali, é o tema da análise aqui, então é algo bom para ter noção. A evolução do preço desde a última análise na sequência, a última análise foi no primeiro trimestre de 2003, virtualmente o mesmo nível, então essa é uma parte que se mantém estável. A questão aqui é completamente com os controladores da operação. No primeiro trimestre de 2003, a gente teve a venda da Aesop, que eu vi como forte erro estratégico, por ter inferido que se tratava de uma tentativa desesperada de reduzir a alavancagem, o que poderia ser feito sem vender o que eu considero a joia da coroa. Os movimentos desde então mostram que o direcionamento do novo CEO, colocado um pouco antes da venda da Aesop, não era propriamente de reduzir a alavancagem, não era essa a preocupação que ele tinha, mas sim de desfazer todo o trabalho feito pela operação nos últimos 10 anos. A gente teve a venda da Aesop, que foi comprada em 2013, agora recentemente a venda da The Body Shop, que foi comprada em 2017, e mais recentemente ainda a gente vê aí conversas sendo noticiadas sobre a possível venda da Avon International, que foi adquirida junto com o conjunto da Avon, se não me engano excluindo a parte dos Estados Unidos, em 2019. O que na minha visão denota justamente falta de clareza de um direcionamento, falta de clareza de um direcionamento estratégico para a empresa por parte dos controladores. Eis o porquê eu falar que a questão aqui é os controladores, o que eu vejo como bem negativo. Uma operação com esse porte é um navio gigantesco que você não consegue simplesmente ficar virando para lá e para cá, você torna contraproducente, aquilo ali causa perda de velocidade, causa perda de capital no meio do período. Você tem desgaste contraproducente com essa mudança de direcionamento brusca e sem uma clareza de para onde vamos. A nova gestão compreende que a alavancagem em um certo nível é positiva, dado a gente ter agora a alavancagem zerada, está falando ali em algo entre 1 e 1,5 vezes a dívida líquida sobre a mística, o que com a consistente venda de partes da operação, já a ISOP, já a Day Body Shop, possivelmente a Avon International, a operação que já se encontra com caixa líquido, deixa pouco claro como vai ser atingida essa meta de alavancagem de 1,5 vezes a dívida líquida sobre a mística. Mas deixa claras as opções mais prováveis. A gente tem como possibilidade basicamente três. Uma nova onda de aquisições, que o histórico mostra como uma nova tentativa de fazer a mesma coisa, guiado pelo mesmo controlador, o que não é, na minha visão, provavelmente positiva. A distribuição forte desse caixa acumulado, sangrando a operação com alguns pagamentos, ou um pagamento reduzindo fortemente o tamanho da empresa. Ou investimento agressivo na ampliação do que sobrar, no caso a Natura Latam, que a gente vai ter a abertura mais para o final, que é justamente o que sobra se eu vender a Avon International, depois de ter vendido a Body Shop e a ISOP, ou alguma combinação desse conjunto que foi colocado. Qualquer das opções ou combinação das mesmas, depende, dá certo, depende, da capacidade da gestão escolhida pelos controladores. Com clareza de direcionamento estratégico, o que foi demonstrado claramente não existir. Então eu não vejo condições de acreditar que agora seria diferente. Isso dito, a gente passa a olhar para a operação, os destaques na tela do período mais recente, com a venda da Body Shop, o efeito da venda da ISOP no caixa, que foi colocado lá no primeiro trimestre que deixaria a caixa líquida, agora a gente vê isso aí já afetando a operação. A gente passa para a receita líquida, pôr canal na sequência que mostra a dinâmica da operação, mostrando a maioria absoluta do modelo com vendedoras independentes, aquela venda direta, certo, vendedora da Natura, vendedora da VOM. A receita líquida com uma queda de 10,5% ano contra ano, a abertura do completo aí na tela com divisão das áreas. EBITDA ajustado com crescimento de 10% ano contra ano, a margem vai a 10% versus 8,1% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado em 745,3 milhões, está revertendo o prejuízo de aproximadamente 560 milhões no mesmo período do ano passado. A gente vê uma clara melhoria da operação, a continuidade de queima de caixa no período em 57,5 milhões, nada muito agressivo, mas aqui vale pontuar que eles estão desconsiderando, um não recorrente que eu coloco aí na tela, de aproximadamente 1,5 bi de reais. Só para a informação. A alavancagem, como dito, no primeiro trimestre de 2003, é zerada pela venda da ISOP. Na tela a gente tem mais detalhes, não é mais uma questão para a operação. Isso aqui não é mais um problema. Agora a questão é justamente o que vai ser feito com o caixa que vem entrando consistentemente. A gente passa para as aberturas das operações para dar um pouco mais de cor. Inicialmente a Natura, a Latam, a Propause na tela, o faturamento, a receita líquida, se não me engano. Depois da receita líquida, o EBITDA. Vale lembrar aqui justamente que sendo levado para frente, a venda da Avon Internacional, que tem conversas por enquanto no momento, isso daqui é justamente o que se resumiria a operação da empresa daqui para frente. Essa passa a ser toda a operação. Na sequência, a Avon Internacional, para dar justamente mais informação. E por último a gente tem a The Body Shop, que já foi vendida. Apenas para um último olhar aí, dando tchau tchau para a operação. Finalizando, olhando a precificação que foi avaliada nas análises passadas, e aí vale a pena olhar nos vídeos passados, justamente é feito toda a avaliação da precificação versus a evolução da operação naquele período. E agora, essa precificação se encontra no mesmo nível do primeiro trimestre de 2023, a operação está indiscutivelmente descontada, versus o que ela entrega operacionalmente. A minha questão aqui é com os controladores, que demonstram falta de direcionamento estratégico claro. Achei anteriormente que o problema era o CEO que avavorou com a alavancagem e simplesmente liquidou. É o que dava para vender mais fácil, que no caso era a joia da coroa e a ESOP. Mas fica claro hoje que a questão é o controle, que resolveu mudar completamente o direcionamento da operação. E o fez com a mudança da gestão. Através da mudança do CEO, eles mudaram completamente o direcionamento. Não tem interesse no ativo no portfólio e acho pouco provável que isso mude uma vez que dificilmente a gente vai ter uma mudança no controle. parece besteira, mas quando a gente tem um controle que está desvinculado do que você acha que é positivo, como gestão operacional, como direcionamento empresarial, agora pode não acontecer nada, daqui a pouco pode não acontecer nada e eventualmente uma raquetada violenta vem, porque aquilo ali eventualmente se manifesta através de uma tomada de decisões sequencialmente negativas. Então, basicamente, não vejo isso aqui entrando no portfólio, mesmo com desconto no preço. E dúvida! Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na... Tem mais uma análise hoje? E aí a gente... Nos vemos nessa análise. Valeu, galera. Beijão! Tchau, tchau!